Faz uma arte com a cor preta Como vocês devem imaginar, o preto foi uma das primeiras cores a ser utilizada pelo ser humano Afinal, é só pegar um carvão e usar como lápis Isso me lembra que eu já fiz uma arte com carvão de churrasco E fiz essa arte em mais ou menos 6 horas de live desenhando Só que voltando ao assunto, a cor preta tecnicamente não é uma cor As cores que nós enxergamos é a forma como o nosso cérebro interpreta as ondas de luz recebidas pelos nossos olhos Toda a luz que chega até nós é refletida pelo mundo ao nosso redor O que define a cor das coisas é o comprimento de onda que aquilo reflete O preto absorve a luz, portanto não reflete nenhuma onda Sendo assim, a ausência de cor Mas pensando um pouco sobre arte Quando nós falamos da cor preta, estamos nos referindo ao pigmento que tem essa característica de absorver a luz Então, acho que tá tudo bem chamar de cor Principalmente se você sabe o porquê na verdade não é uma cor